Matheus, como é que você vê esse jogo de hoje diante da equipe do Ferrari que não vem bem dentro da competição e vocês vêm com uma vitória e um empate? É, não sei nem como explicar, só quero vitória hoje, só quero vitória. Você acredita que hoje pode sair uma vitória aqui do Ajax? Pode, pode. Então tá bom, obrigado, boa sorte para ti. Valeu.